Eu acho que é um evento muito importante não só para o centro da cidade, mas para a cidade inteira. Parabenizo essa iniciativa, é uma coisa que se estende por vários anos e espero que por muitos mais, porque traz para nós um sentimento de fraternidade, um sentimento de igualdade, um sentimento de amizade, é muito importante para a cidade. Eu frequento a Associação Comercial desde os primórdios da minha juventude e quando se fez a primeira vez a inauguração do símbolo da paz, nós imaginávamos um mundo cheio de sinos, sem fronteiras, sem distinções religiosas, sem distinção de raça, cor ou de qualquer qualidade dentro da existência humana. Um Brasil verdadeiro com o ex-entrecruzamento de raças e origens. Isso nos levaria a ter um sino de paz em cada cidade, em cada residência, em cada casa, em cada coração. Porque outro simbolismo não é, senão, buscarmos a paz entre os homens, respeitando seus princípios e seus costumes, mas não os diferenciando uns dos outros por razões de cor, nacionalidade, pele ou religião. Esse é o símbolo da paz, que nós devemos deixar badalar em cada compasso de nosso coração com a música da paz. O marco da paz é o símbolo maior da cultura de paz em nosso Brasil e hoje, graças a Deus, está estendendo os braços nos cinco continentes. E é um orgulho que a Associação Comercial, junto com o seu idealizador, Dr. Luíde, tenham essa iniciativa, porque isso é uma obra divina. A cultura de paz, ela vem trazer a bênção nos corações dos homens de boa vontade. Então, eu acho que esse momento é um momento de grande comemoração. São dez anos que valem por mil, dois mil, infinitos anos. Eu queria consignar que, realmente, hoje o mundo o que mais precisa é de paz e entendimento entre os homens. E a Associação, na medida do possível, mesmo tendo uma ação local no estado de São Paulo, tem feito com que essa mensagem atravesse continentes. Temos Marcos da Paz na China, no México, na Argentina, no Uruguai. E eu espero que isso seja uma semente que frutifique para que ela atinja os corações de uma grande parcela da humanidade. Que, sem paz, nós nunca vamos ter tranquilidade e a fraternidade que o mundo exige. É muita alegria hoje estar aqui, na comemoração de dez anos desse sonho de transmissão de paz que o Luíde conseguiu concluir nessa data fazendo dez anos. É muito prazer mais um ano estar aqui presente, contribuindo de alguma forma com esse compromisso de transmitir a mensagem de paz para essa e todas as outras gerações. Bom, nesse dia tão importante, que é o Dia da Paz, eu gostaria de abraçar o nosso amigo Brancati Luiz por essa iniciativa que ele teve desse Marcos da Paz. É uma iniciativa maravilhosa que a gente que corre pelas distritais, corre por São Paulo, a gente vê o quanto é importante esse Marcos da Paz criado pelo Luiz. Eu quero, nesta data, parabenizá-lo por essa grande ideia e agradecer tudo o que o Luiz faz pela paz no nosso Brasil. Obrigado, Luiz. Meu nome é Conor Rossi e represento o Rotary Club de Punta do Este, Uruguai, e também a Federação para a Paz Universal, UPF. É realmente para aqueles que trabalhamos por a paz um orgulho, o haver conhecido, estar ao lado e poder haver logrado concretar em nossa cidade um marco da paz. Hoje venimos aqui a saludar a este grupo humano que está trabalhando tanto por a unificação dos povos, através da religião, de suas costumbres e suas atuações, para acompanhá-los, para apoiá-los, e para que todos podamos seguir adelante tratando de que a paz universal não seja o dia da paz, mas que todos os dias seja de paz universal. Um saludo a todo o povo brasileiro e um orgulho de estar junto a vocês neste momento. Muito obrigada. Amigo Luiz, é um grande prazer hoje estar aqui em mais uma comemoração neste Dia Internacional da Paz. Eu, que o acompanho há muitos anos, sei da sua dedicação a este marco, ao marco da paz, ao pátio do colégio, a todo o seu trabalho feito em relação a levar a semente da paz para cada vez mais longe e plantá-la para que todos possam usufruir dessa paz. Parabéns, Luiz. Como sempre, conte comigo. Um grande abraço do seu amigo Davi. Então, nós estamos hoje neste Dia Mundial da Paz. Essa comemoração leva, de fato, a nós suplicarmos a Deus pelo dom da paz. A paz é um dom de Deus, mas ela é também esforço de cada um e de todo ser humano. Uma paz que não se constrói simplesmente pela ausência das armas, mas uma paz que se constrói exatamente pelo esforço constante de nós estabelecermos relações fraternas e boas relações do ser humano entre si e do ser humano com Deus. Que Deus nos conceda essa graça para que, na diversidade, nós possamos buscar, de fato, o melhor para todas as pessoas. Então, um feliz Dia da Paz a todos e que Deus nos abençoe para que todos nós sejamos construtores da paz. Amém. Gostaria de registrar a satisfação da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania em participar e sediar este ato Unidos pela Paz no Dia Internacional da Paz. Também trazer a todos os participantes, aos organizadores, à Associação Comercial, ao Sr. Luiz, ao Alencar Burt, a todos os que estão irmanados nessa iniciativa de promoção da paz, os cumprimentos do governador Alberto Goldman e a satisfação de estarmos unidos por um propósito tão elevado como é o da construção da paz, que passa pela ausência de guerras no plano internacional, mas passa também pela realização, no cotidiano, de atitudes, de ações, de multiplicação de exemplos e de mudança, muitas vezes, de comportamento, para que não haja violência, para que as desigualdades sejam superadas, para que as injustiças não prevaleçam e, desse modo, possamos ter efetivamente a paz em plenitude. Parabéns a todos os que comungam dessa mesma disposição. É uma alegria estar, nesse momento, reunido aqui em comemoração ao Dia Internacional da Paz, que é esse dia que significa a nossa paz interna, a nossa solidariedade entre os irmãos, entre toda a população, uma data muito expressiva internacionalmente hoje reconhecida e que todos os povos se unam e que Deus abençoe a todos e proteja com a maior felicidade pela nossa paz. Obrigado. Nós vamos abrir este encontro com as boas-vindas tradicionais dos nossos companheiros, vamos chamar assim, deste grande condomínio que é o Pátio do Colégio. Os 10 anos do Marco da Paz, que todos nós conhecemos, está sendo comemorado hoje nesta cerimônia, porém, ele acontecerá em outros lugares, inclusive aonde o Marco da Paz se encontra hoje, na Argentina, em Mendoza, na cidade de Mendoza, na Argentina, na China, na Itália, no México, enfim. Estas, no Uruguai, estas cerimônias acontecerão ao longo deste período e nas distritais também. Então nós vamos começar o nosso encontro com as boas-vindas. E aí eu peço que o primeiro que dirija as suas boas-vindas à plateia e que recebo a salva de palmas de todos nós, o Padre Contieri. Uma boa noite a todos. Certamente a nossa reunião neste Dia Internacional da Paz não é diante do Marco da Paz, mas como se nós tivéssemos o Marco da Paz. E certamente o Marco da Paz é o símbolo de que o verdadeiro Marco da Paz é o ser humano. Um monumento existe para que nós possamos nos lembrar disso. O ser humano, sim, é construtor da paz. Uma paz que nós devemos nos esforçar, nos esforçar para construir, por quais, como nós temos dito, ela é, de fato, um desafio para toda a humanidade, não só a ausência da guerra, mas há boas relações que o ser humano constrói entre si e constrói com Deus também. Mas o Marco da Paz é também o ser humano, pois é o ser humano de suplicar por este dom, dom que Deus nos concede, dom que é fruto da presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. Nós agradecemos a Associação Comercial de São Paulo, que sempre nos lembra e nos dá a oportunidade de podermos, nós todos juntos, não obstante a nossa diferença, nós podermos nos reunir, que, de fato, a diferença não é um obstáculo pela paz, mas ela se impõe como uma condição de diálogo permanente para que juntos nós possamos realmente construir a paz na diversidade de tudo aquilo que nós somos. Então, muito obrigado, na pessoa do doutor Alencar Burte, a Associação Comercial, desta oportunidade de, junto, nós podermos compreender de que o nosso esforço é que constrói a paz, é um esforço assistido pela graça de Deus, pois a paz é um dom de Deus. E, ao mesmo tempo, o idealizador do Marco da Paz, que é o Soluíde, mas nunca nos esqueçamos de que o monumento da paz é o ser humano. É em nós que está a paz, somos nós a exteriorizar aquele dom que Deus mesmo nos deu. Lamento não poder, a partir do lugar onde a cidade de São Paulo nasceu, dar as boas-vindas a todos, mas nunca nos esqueçamos de que a cidade de São Paulo nasceu exatamente desse esforço de estabelecer as boas relações entre todas as pessoas que aqui viviam e aqueles que aqui chegavam. Já São Paulo nasceu com o Marco da Paz, pois estabeleceu a paz entre os nativos e aqueles que aqui chegaram para transmitir naquela época a doutrina cristã, que eles acreditavam, que muitos de nós continuamos acreditando que é realmente o lugar a partir do qual nós podemos construir a verdadeira paz, a partir do qual nós podemos fazer com todas as tradições religiosas esse diálogo capaz de levar a toda a humanidade a ter uma vida digna. Não se pode ter paz se nós não temos uma vida digna, se nós não temos condições sequer de poder nos lembrar que nós somos seres humanos. Isso só é possível com as condições necessárias da vida. Então, muito obrigado. Que Deus nos ilumine, que nós sejamos verdadeiramente construtores da paz verdadeira, que é dom e que é fruto do esforço de cada um e de todos nós. Muito obrigado pelas palavras do padre Contieri, que aqui do Pátio do Colégio olha a cidade de São Paulo e que durante todos os dias do ano que chegamos para o trabalho, cumprimentamos o padre ali no Pátio do Colégio, o que nos dá muita alegria. Onde nasceu a cidade. Convido neste momento para fazer uso da palavra, nesta abertura, e suas boas-vindas, aquele que, desde o início, patrocinou, ajudou, ampliou, trabalhou e ao longo do seu mandato tem trabalhado para que os marcos da paz espalhados pelo mundo e aqui em São Paulo sejam a realidade. Convido para fazer uso da palavra o senhor presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo e da Associação Comercial de São Paulo, Alencar Burte. Muito boa noite a todos e a todas. Uma honra estar aqui. Falar depois do padre Gontier já é extremamente difícil porque o senhor disse tudo que passa pelo meu coração. E o que nós entendemos na Associação Comercial que, muito mais do que colhedores, nós somos semeadores. E o Pátio do Colégio é um exemplo. Aqui se semeou o início de uma cidade que hoje é a maior do Brasil. E é dentro disso. Quando nós pretendemos iniciar o movimento pela paz e, como disse o padre Gontieri, que o movimento está o símbolo da paz tem que estar dentro do nosso coração, da nossa mente. E é isto que precisa. E para aqueles que amam a vida, e eu sou um deles, é necessário que você cultive a paz. Que a paz esteja presente em cada um de nós em todos os momentos. Não é fácil. a paz e o amor se fundem. Paixão é uma coisa diferente. Ela pode tanto ir para o bem como pode ir para o mal. Amor, não. Paz, também não. Paz, são propriedades, são virtudes que a gente cultiva. E só quando nós viajamos para dentro de nós, entendendo, sendo responsáveis pela vida que Deus nos deu, é que você pode respeitar a vida do próximo. e não tem nada melhor para que haja essa contingência de afeto entre as pessoas, fraternidade, é símbolo de paz também. E é isso que nós procuramos fazer, humildemente, pretendendo, com estas sementes, que a paz seja, efetivamente, um fruto de toda a humanidade. E creiam, cada um fazendo um pouco, cada ser humano contribuindo, nós atingiremos o motivo. Não se espere milagres a toda hora que isso não existe. A paz, o amor, a fraternidade, são disposições, são virtudes que o ser humano tem que ter, tem que cultivar e disseminar o quanto for possível. Essa é a nossa missão. Eu cumprimento o Luiz e o João Bico, que têm levado essa mensagem para o mundo inteiro. e nós esperamos, ardentemente, com a ajuda de Deus, que isto se torne uma realidade. O ser humano é um ser extremamente complexo, cheio de problemas, mas, na medida em que você for incutindo em cada ser humano um pouco de amor, de paz, de amor pela vida, isto lhe vai fazer com que o mundo seja um pouco melhor. nunca vai haver a perfeição, porque nós não fomos feitos para sermos perfeitos, mas temos a responsabilidade de buscar a perfeição. E um caminho muito, muito tranquilo é a busca da paz, que você se encontrará consigo mesmo, que é um encontro difícil e pouco. Você se encontra com Deus através da introspecção. buscar em você, e desde que Deus faça parte dessa introspecção, que se há uma pessoa que você não vai enganar nunca, é Deus. Não tente, porque vocês vão perder. Então, tenha Deus dentro de vocês, e a vida se torna muito mais difícil, mas você se realizará muito mais como ser humano. é isso que eu desejo, agradeço muito a presença de todos, e nós, hoje, temos que manter a confiança, porque mesmo na diversidade do tempo, a gente encontra, como o secretário que eu quero agradecer, sempre vem uma criatura que oferece uma solução. E estamos aqui, graças a essa simpatia do nosso secretário, podemos nos reunir e nos confraternizar. Eu agradeço a todas aquelas e aqueles que estão aqui participando deste evento. Deus abençoe todos vocês, e que, acreditando na paz, nós vamos construir um país que todos nós desejamos. Muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras do senhor presidente da Facesp e da Associação Comercial de São Paulo, empresário Alencar Burte. Eu convido para fazer uso da palavra o senhor secretário adjunto da Secretaria da Justiça, da Defesa e da Cidadania do Estado de São Paulo, representando neste ato o senhor excelência, o senhor governador Alberto Goldmann, doutor Gustavo Gonçalves Húngaro. Boa noite a todos presentes a este ato. Sejam muito bem-vindos a este espaço da cidadania da nossa secretaria. Quero cumprimentar o doutor Alencar Burte, presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Saudar, agradecer também a presença e as suas sempre sábias palavras, o padre Montieri, aqui também fazendo brilhar esta abertura. Cumprimentar o desembargador Antônio Carlos Malheiro, presidente da Comissão Justiça e Paz, que também honra o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, e registrar primeiro a minha satisfação em lembrar que há dez anos eu já trabalhava nesta secretaria e pude acompanhar a instalação do primeiro Marco da Paz aqui no Pátio do Colégio. e hoje, dez anos após, tenho renovado essa oportunidade de participar desta cerimônia Unidos pela Paz. E, em segundo lugar, registrar a minha honra em, num evento tão especial como este, poder representar o governador Alberto Goldman e trazer os cumprimentos do chefe do Poder Executivo a todos os presentes. Difundir a paz é valorizar a vida humana acima de tudo. É contribuir para que a dignidade de todos os seres humanos seja respeitada. É buscar a preservação do meio ambiente, garantindo as condições naturais e essenciais para a existência e reprodução da própria vida. Muito além, portanto, da mera ausência de guerra. esta tão presente e contraditória chaga do processo civilizatório. Comemorar o Dia Internacional da Paz é renovar o compromisso de todos os povos e de todas as nações com a solução de controvérsias e divergências por meios lícitos, conforme as balizas éticas e jurídicas, negando legitimidade as diversas formas de violação da paz, de atos terroristas isolados a massacres indiscriminados, condenando dirigentes que praticam genocídios e outros crimes graves, como vem fazendo o Tribunal Penal Internacional. e repudiando a corrida armamentista, rechaçando o culto à beligerância, deplorando o desenvolvimento e a difusão de armas de destruição em massa. O Brasil tem em sua constituição firme compromisso com a paz. Nossa República Federativa rege-se em suas relações internacionais por princípios fundamentais calcados na prevalência dos direitos humanos, na defesa da paz e na solução pacífica de conflitos, dentre outros. Daí a repulsa da sociedade a gestos de autoridades que possam contrariar tais preceitos constitucionais. Não é possível incentivar ditaduras, congratular-se com poderosos genocidas, acariciar apedrejadores de mulheres indefesas, submeter os direitos humanos a interesses comerciais. Não é possível. O sonho de um mundo em que a paz seja plena deve motivar as melhores energias e renovadas atitudes de todos que acreditam no bem comum, na fraternidade, na igualdade e na liberdade. Paz não combina com desigualdade e com injustiça. Sua efetividade se constrói também com políticas públicas de inclusão social, de trabalho decente, de segurança cidadã, de atenção às crianças e adolescentes, de desenvolvimento sustentável, de superação das drogas, de valorização da ética e da decência. Como apregoava Franco Montoro, que empresta seu nome a este espaço da cidadania, não basta ensinar direitos humanos. é preciso criar uma cultura prática de respeito ao ser humano, de promoção da paz no cotidiano. As palavras voam, os escritos permanecem, os exemplos arrastam. Que se amplifiquem as boas palavras sopradas ao vento das tribunas democráticas, que se editem mais e mais escritos capazes de ressaltar a consciência crítica e o senso de responsabilidade coletiva da humanidade. Que se multipliquem os exemplos cotidianos de atitudes promotoras da paz e da justiça. E parabéns a todos os que se irmanam nestes elevados propósitos. Tchau, tchau, tchau.